Bem-vindos de volta. Vamos jogar Crysis Core. Vamos seguir em frente. Genesis está atacando o prédio da China então. Vamos lá. Ok, o inimigo. Eles gastam tempo. Sou opressado então saiam fora. Vamos ver o que vocês tem de bom para roubar. Tua lobisomem. Tua lobisomem. Tua lobisomem. É claro. Você tem de bom. Apenas o seu lado. Esses são os inimigos. Apenas o seu lado. Apenas o seu lado. Apenas o seu lado. Temos alguns mechs. Eles parecem bem resistentes, bem fortes e não me deixam passar. Bom, eu acho que eu também sou bem durão quanto a passar. A Daman deve ser em referência resistente, forte, sei lá. Eu não estou nem aí para o dano que vocês podem me causar, não é nada. Borra você. Vou roubar essa cara. Beleza. Vou aproveitar essas batalhas fáceis para ir roubando, porque nas missões é bem mais complicado. Principalmente as que aparecem como Hard e Very Hard. Mais deles. Chega? Não, não chega. Tem mais gente. Uou, quanta gente. Ups, agora estou cercado. Parece que tem um exército de formigas ou algo do tipo. Eu vou derrubá-los de uma vez. Ativar no modo combate. Ok, gente pra caramba. Então calma. Você... Não, 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 não. O cara errado, o cara errado. O cara errado. Não, cura não. Ah... Já nem sei quem mesmo roubei. Ah, não matei o cara que eu roubei. Pronto. Nada demais também. Pronto. Ok. Finalmente acalmou um pouco. Será? Só vai demorar mais do que eu esperava. Melhor eu seguir em frente. Ou não. Ahn... Acho que a vida não é tão simples. Sim, sim. Você não tem que me lembrar. Hum... Isso doeu um pouco. Um corte acima do usual hith-hith. Bom, mas você vai cair. Activar no modo combate. O que você tem é problema? Oh, não sei o time. Ah, não precisa disso não. Isso, eu não quero limite. Mas level up seria bom. Valeu. Mute Shock. Mute Shock. Nada demais. Ok, agora que o custo de MP está zero... Health Fire Aguard. Nem deu pra mostrar, mas... Isso aí causa status negativos. Ahn... Corra aos créditos antes que chegue ao fim. Melhor eu me apressar. Eu preciso de sua ajuda. E você? Honestamente. O que você pensa, Angelo? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Às vezes, eu sinto como se minha mente está mired em fog. Mas, Zack... Não importa o que acontece... Eu tenho que proteger a minha honra. As longas que eu mantenho... A Buster Sword. Zack... Seja na minha batalha. Nosso inimigo é tudo o que criou a sofrimento. Tudo bem. Eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar. Ahn... Acho que ele já foi. Ahn... Eu vou te levar lá. Não! Espera! Não, não! Não gosto que homem me encoxando. Não, sai pra lá, meu! Mas é uma carona bem providencial, pra falar a verdade. Ok, o Seth chutando alguns traseiros. Desculpe por mantê-lo esperando. Você está atrasado. Você perdeu peso? Olha os negócios. Segura eu assumir que Hollander ordenou Gênesis a eliminar Rojo. Rojo, diretor do departamento de ciência? Sim. Ele acredita que Rojo roubou a posição que era de direito dele. Então eles vão alvejar o andar do departamento de ciência. Esqueça-lo, Rojo. Se está no seu humor usual de Suffrage, tome o andar abaixo. Eu vou cuidar das coisas fora. Zack, você sobe. Qual será a sua responsabilidade? Entendi. Ahn... Certo. Agora eu não tenho ideia do que Angel está prontando ou o que ele está pensando. Mas estamos lutando lado a lado novamente e isso é bom o suficiente pra mim. Ok. Departamento de ciência é por aqui. Ahn... Salvar. Por que não? Ok. Vamos seguir. Ativar o Modo de combate. Ativar o Modo de combate. Ahn... Sim! Resolução completo. Ativar o modo de combate. Ativar o modo de combate. Ativar o modo de combate. Vamos conseguir a chave, mas acho que é depois. Eu sei que eu tenho que roubar um inimigo, ele tem chave e essas chaves são usadas lá. Bom, esse é o pranjo da China, mas essa parte em específico é bem fiel ao original. Expulsion. Aqui tem um zoom elevador, mas antes... Remédio. Beleza. Ok. Professor? Vamos falar com o Rojo. Acho que baú a gente não tem. Por aqui. Calma, Rojo. Sua segurança é secundária. Primeiro baús. Mas não temos nada aqui. Então vamos falar com você. Tem um save point. Já foi. Na próxima oportunidade de salvar eu encerro o vídeo. Ah, você está seguro? Shhh. Fique quieto. O prédio está sob ataque dos exércitos de Gênesis. Eles podem estar atrás de você, professor Rojo. E você é minha proteção. Em todo caso, temos que evacuar. Você vai vir comigo? Hehehe. Monstros degradando não são nada a se temer. Você está falando de Gênesis? Sem dúvida. Uma lembrança de uma era não iluminada. Quando homens podiam ser... É... É... Chamavam qualquer forma de vida não classificada como ancient. Forma de vida não classificada? É... De novo a calamidade que caiu do céu. Hum... Sua segurança não é sem consequência. Mas... O dever da sódio não é pensar. É proteger homens que pensam por eles. Como eu. Ok, caras. Então, aqui eu gostaria de salvar porque... Eu vou fazer um corte e checar uma coisa. Ok. É... Eu preciso checar uma coisa no elevador de onde eu vim. Que... 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 Qual que é? Olha... Eu sei que eu preciso checar alguma coisa. Eu vim desse elevador. Eu pensei que era daquele. Deixa eu ver uma coisa. O zero elevador. Eu preciso checar... Alguma coisa aqui perto. Bom... Deve ser isso aqui. Bom... Parece complicado. Não... Vamos lá apertar o botão. O que é esse barulho? Soltou amostras de monstros no andar de baixo. Monstros? Eles são muito ferozes para ser de algum uso. Eu estava prestes a me livrar deles. Ora, pode não ser... Não poderia ser melhor. Assuma a responsabilidade e se livre das amostras. Quem? Eu? É... Insatisfeito? Então, eu vou dizer uma coisa interessante. A sala de detenção no andar 67 está sendo usada para armazenar itens de recuperação que estão a mais. Os monstros que você soltou tem uma... É... Tem uma... É... Chave de sela. Elas podem ser de algum uso. Se você estiver interessado, tente pegar as chaves dos monstros. No entanto, você vai ter que descobrir como... É... Chegar a... Arrumar as chaves primeiro. Pegar a... A... Sela da chave dos monstros. Mesmo se você falhar, não há... Preocupação... Um motivo para se preocupar. Depois de 3 minutos, um gastro tranquilizante vai ser solto. Se você se livrar dos monstros nesse tempo, Você está livre para... Olhar as células. Agora... Deu fora. Gastro tranquilizante. Você não vai... Me tranquilizar também, né? Bom... Eu tenho que pegar os monstros em 3 minutos. Ok. Tinha outras coisas para fazer. Isso vai ser um bom teste para suas habilidades de sódio. Ah... Não era isso que eu queria fazer primeiro. Vamos ver. Ok. Unidade de recuperação de Mako. 100x. Ok. Um efeito foi detectado. Mas eu vou usar mesmo assim. Se a terminação for atrasada, excesso de Mako vai ser entregue e causar dano biológico. 5 minutos depois da ativação, você deve apertar X. 3... 2... Oh! Pó. Calma. Vamos tentar de novo. 5... 4... 3... 2... 1... 0. Ok. Beleza. Ganhei 100 de SP. Beleza. Agora... Temos mais uma coisa para fazer. É... Eu só não sei onde. Eram três coisas. Eu acho que eu devia ter feito em uma ordem específica. Vamos ver se ainda dá certo. Bom. A outra coisa eu não sei. Onde é que está? Não é esse mecanismo. Não é esse. Acho que eu... Fiz errado as coisas. Não tem mais nada aqui. Ah. Então dane-se. Eu queria mostrar. Só por mostrar. Mas enfim. De importante é isso aqui. Espero que os três minutos contem agora. Esses devem ser os testes. Ok. Vamos cuidar deles. Ei. Por onde vocês estão indo? Ei, 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 ei. Meu orgulho só de ele estar em... Em risco aqui. Ok. Três minutos eu acho que vou contar agora. Sem problema. Tem a matéria Steel. E é isso. Tá, tá, tá. Ok. Amigo. E o contador não conta na... Nas batalhas. Aí ó. Haha. Chave da cela. Tchau. E temos mais alguns carinhas aqui. Activando o modo de combate. O que você ganhou? Beleza. As próximas batalhas eu vou cortar. Tem mais um cara aqui? Tem. Beleza. Vamos pro próximo. Tem uns tempo mais que o suficiente. Eu acho. Quatro. Ok. Vamos entrar. E os últimos dois devem estar por aqui. Um aqui logo na minha frente. É... Essa deve ser a área das celas. Eu acho que eu posso... Entrar usando as... Chaves. Mas antes vamos enfrentar esse último cara. É... Fugindo, meu. Vem cá, meu. Você não vai fugir. Um aqui. É... Esse é o fim da limpeza. Ainda há tempo. Eu vou checar. Ataque Up, Silex, Aether, ok, vamos aqui. 2.000 GIL, Cure e 2.000 GIL, é ó, já tem mais 100.000 GIL e o cara me chamando de pobre. O que é isso? Não viu o que eu peguei? 2.000 GIL, GAP UP, Blizzard, itens bons, mas do jeito que eu to avançado nas missões, nada disso me impressiona muito. 2.000 GIL, remédio. 1.000 GIL, PORTA, FIRE, POTION, HI POTION. Ok, o último. 3.000 guild. Toma. E Thundra. Maravilha. Então, vamos sair daqui antes que sejamos tranquilizados. E é isso. Maravilha. Agora, todos os monstros morreram e eu chequei todas as celas. Hora de voltar. Sim, hora de voltar. Professor, está feito. Você acabou com as amostras e checou as celas também. Eu tenho que aceitar que você é uma primeira classe. Os dados que você providenciou são bem interessantes. Você pode manter os itens que você encontrou com recompense. Mas eu tranquei as celas novamente. Então, sem mais se enxergar. Dados intrigantes, eu devo dizer. Cara, esse sujeito é assustador. Ok. Ah, esse terminal eu não podia checar antes. Agora eu posso. Então, vamos ver. Perigo. Não toque. Ah, eu vou tocar. Arque. Passou o diálogo. Desculpa. Ah, passou de novo. Ah, eu vou desmaiar se eu lutar nesse calor. Espere, o que é isso? Essa matéria não é minha. De onde veio? não adianta pensar nisso. Posso usar. Ok. É... Unidade experimental de teste de matéria ativada. Ok. Beleza. Ativar o modo de combateria. Então, vejamos o que temos aqui. Proto-plante. O que é isso? O cara me parou. Vai, vai, vai. Vamos, Zé. Já era. Oh, yeah! O que é isso? Beleza, mas não ganhamos essas matérias. É só temporada. O que está acontecendo? Cara, é tão quente. Água. Preciso de água. Tão sedento. Eu mal posso ver nada. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar preso aqui pra sempre? Como eu vou pra casa? Eu erguei esses caras novamente? Argue! Argue! De perto de mim! Ok. Era só mais um experimento. Eu vejo que você acordou. Eu estava lá fora. Você estava aí o tempo todo. É... Batendo... É... Mexendo a sua espada na máquina. Eu fui capaz de conseguir algumas amostras intrigantes. Mas obrigado pelo... Graças a sua... Rudeza excessiva. É... Essa... Bem cara... A máquina foi destruída. Eu presumo que você esteja familiar com... Ambientes virtuais. A Soldier não usa no treinamento? Isso era meramente um teste de um protótipo de matéria. Você será responsável pelos reparos. Você não se... É... Não vou pedir pra que você pague tudo de uma vez. É uma máquina bem cara, afinal. 20% do seu salário irá todo mês. O débito deve ser pago em... Aproximadamente 10 anos. 20%? 10 anos? Ah! Eu apenas acabei de receber o meu aumento. Ok. Mais alguma coisa? Examinar. Mas eu já não examinei isso aqui? Bom. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uh! O suficiente. Bom, acho que isso aqui você pode fazer quantas vezes quiser. Mas se não me engano tinha outra coisa. Pra se fazer. Talvez porque eu tenha... Porque eu fiz na... Na... Ordem errada. Ah! Examinar. Dava pra examinar na outra vez e eu não vi? O que tem aí dentro? Não tem nada. Tem certeza? Você deveria dar uma olhadinha mais perto. Vai lá, Zeke. Intrigante? Onde? Professor? O quê? Ei! Não se preocupe. É apenas um experimento. Como eu posso não estar preocupado? Responda as perguntas. Perguntas? Atualmente, quem você admira mais? Uh... Aqui você tem que responder um, dois, dois. Um... Operador... Um soldado... Um soldier como o Seffert. O que você acha que a China precisa mais agora? É... Ciência e tecnologia é estado da arte. Muitos... Soldiers... Poderosos? Não. Segundo? O que você acredita ser mais... É... Adequado a um... Membro da soldier? Uma pessoa que não tenha... Medo de desafiar a Shinra. Ah! Você é um soldier bem promissor. Espero. O que é isso? De acordo com os seus desejos... Eu vou aumentar as suas capacidades. Ah! Mas nada demais aqui também. Você só vai ganhar mais SP. Ganhamos mil de SP. Zex se sente mais próximo de Seffert. Ok. Eu... Pensei que eu... Sentiria mais... Poder ou alguma coisa do tipo. Esse é o... Apenas o limite da sua estrutura celular. Ou talvez você... É... Gostaria de ser alterado... Para o ponto da degradação. Como... Um... Cientista de segunda... Classe que eu conheço fez. Não. Eu estou bem assim. Bom, cara. Então é isso. Vou ficar por aqui no próximo vídeo. Vamos... Seguir com as coisas... Obrigatórias. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima.